Conversão Desde que Jesus vive em mim Sou feliz e jubilo na graça de Deus Desde que Jesus vive em mim Separado da senda do mal eu estou Desde que Jesus vive em mim Os pecados passados Deus me perdoou Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim Sou feliz e jubilo na graça de Deus Desde que Jesus vive em mim Do inferno da morte não tenho temor Desde que Jesus vive em mim Já estou livre dele e sinto seu favor Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim Sou feliz e jubilo na graça de Deus Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim Graças a ti, ó bom Deus Pois mandaste vida dos céus Por Jesus, autor do perdão Que redimiu-me da perdição Graças a ti formando Pelas bênçãos por teu favor Satisfado agora estou Pois Jesus Cristo me resgatou Graças a ti Deus te amou Pois tu ouves o meu clamor Só a ti minha alma se atém Graças te dou Pai do sumo bem Graças te dou Pai do sumo bem Cansado estás Venha Jesus Oh justo redentor Oh não rejeite sua cruz Evive em seu amor Vem oprimido Sem tardar A fonte do perdão Jesus te amou Jesus te amou Me quer te dar Eterna salvação Ele é o amor Ele é o amor Que não tem par Amigo Como infiel Por todos Veio Vem 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 Jesus te ama Se oprimido Tu estás Não deves mais tardar Só em Jesus encontrarás Quem pode te livrar Feio oprimido Seitada A fonte do perdão Jesus te ama Ele te ama E quer te dar E quer te dar Eterna Salvação Eterna Salvação É salvação Ouvimos sempre alegres A Deus Sofrendo dor imensa Sofrendo dor imensa Mostrou o seu amor Já foram nossos nomes Por Deus no céu Escritos Cheguemos nos contritos Ao Pai de eterno amor Em paz da sua senda Caminhamos Lutando os inimigos Lutando sempre unidos Com graça e paz Jesus Jesus virá em glória Fazer o julgamento Fazer o julgamento De quem seu mandamento Não quis obedecer Porém os seus eleitos Já tem a segurança De receber a herança No reino Jesus No reino Jesus No reino Amém. O fim de tudo chegará, ouvi pecadores, só Cristo vos perdoará e vida vos dará. O fim está bem perto, bem perto, bem perto, fazei então conserto com quem vos quer salvar. O fim de contritos, depressa sem tardar, a Cristo leandoso que a glória vos quer dar. O fim de já vos entregar, Jesus vos convida e que era Deus vos adotar, também herança dar. É grande o seu afeto, divino afeto, é o seu amor perfeito, potente a salvar. Ó fim de depressa, as bênçãos desfrutar, herança eterna, ireis no céu gozar. Arrependei-vos e assentai a Cristo Cordeiro, a Ele as culpas confessai e o mundo rejeitai. Não desprezei a sorte, pois grande é essa sorte, que livrará da morte e do eterno ador. Fugindo o juízo da ira do Senhor, o vosso refúgio será o Salvador. Fugindo o juízo da ira do Senhor, o vosso refúgio será o Salvador. Fugindo o juízo da ira do Senhor, o vosso refúgio será o Salvador. Fugindo o juízo da ira do Senhor. Fugindo o juízo da ira do Senhor, o vosso refúgio será o Salvador. Fugindo o juízo da ira do Senhor, o vosso refúgio será o Salvador. Fugindo o juízo da ira do Senhor. Fugindo o juízo da ira do Senhor, o vosso refúgio será o Salvador. Fugindo o juízo da ira do Senhor, o vosso refúgio será o Salvador. Breve estarei na mansão de luz. 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 Com fé, nossos santos, ó Senhor Em santa oração Queremos te ouvir Quero a paz em ti Após nos encontro e não Bendito as luzes Bendito as luzes E andou Onde 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 Meu Onde 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 O céu O céu Deu todo é De ti Provem a fé O santo Dei O santo Dei O Senhor Jesus passava Recoer Da multidão Eis-te um cego No caminho Vem te enganar O seu pão Dei se ouvir Do que falava Sobre o nome De Jesus Levantou Se foi ao mestre Para receber A luz Oh Jesus Oh Nazareno Oh Nazareno Oh Padre Sentido em mim Oh Jesus Oh Nazareno Oh Padre Quero Escrita Em mim O que queres Que te faça De Jesus O Salvador Que eu veja Oh bom mestre Faz-me ver A luz Do Senhor Do Senhor A palavra Da virtude Ele Logo Escutou Vá em paz Vá em paz Estás curado Tua fé Já te exalvou Que o que nada Enxergava Tudo, tudo Logo Viu Jubiloso No caminho Ao Senhor Jesus Seguiu Eis que o mesmo Jesus Cristo Entre nós Também está Também está Quem crer Nele Invocá-lo Seu favor Alcançará Ele é A luz divina Que do céu Deus nos mandou Luz que ao mundo Ilumina Luz que nos Iluminou Luz que nos Iluminou Iluminou Foi o Filho de Deus enviado do céu Afim de trazer a eterna redenção Pelos nossos pecados Jesus padeceu Por sua morte nós temos salvação Ó quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz por nós a vida deu Ela voou-nos pelo seu amor Justificou-nos no sangue que verteu O pecado em todos a morte gerou Ninguém dessa lei se podia libertar Sobre a morte o Filho de Deus triunfou Ele ressurgiu para nos justificar Ó quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz por nós a vida deu Ela voou-nos pelo seu amor Justificou-nos no sangue que verteu Cristo triunfalmente subiu para os céus E assim descerá Soberano é Senhor Ele levará para a glória Ele levará para a glória Ele dará o seu reino de esplendor Ó quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz por nós a vida deu Ele levará para a glória Ele levará para a glória Ele levará para o seu amor Ele levará para a glória Justificou-nos no sangue que verteu Ó quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz por nós a vida deu Ele lavou-nos pelo Seu amor Justificou-nos do sangue que verteu Justificou-nos do sangue que verteu Justificou-nos do sangue que verteu Nesta terna vida, ó justo Redentor São grandes os combate aos Teus fiéis, Senhor Ó vem, sim vem, nos alegrar, Senhor É nossa esperança e nosso defensor No mundo há vaidade, muita tristeza e dor Mas Teus eleitos gozam a Tua paz e amor Ó vem, sim vem, nos alegrar, Senhor És nossa esperança e nosso defensor Glorioso e eterno rei Glorioso e eterno rei Ó vem, sim vem, nos alegrar, Senhor És nossa esperança e nosso defensor Ó vem, sim vem, sim vem, nos alegrar, Senhor É nossa esperança e nosso defensor Glorioso e eterno rei Glorioso e eterno rei Glorioso e eterno rei Glorioso e eterno rei Qual amável é a Tua casa Ó eterno Criador Minha alma muito anseia por Te Gloriosa e eterno rei Glorioso e eterno rei Glorioso e rooftops e nanu rei Sim, os alegros e inferiores Glorioso e eterno rei Glorioso eủi O Teu nome louvarão. O Teu nome louvarão. O Coração é reto para com Deus Santo Criador, pois caminha na justiça e de força em força vai. Uma glória prometida a encontrar-se com o Pai. É melhor estar um dia nos Teus atrios, ó Pai seleção. Do que mil em outras partes sob as tendas onde habita o mal. Pois Tu és só o escudo ao que anda em redidão. Os que amam Tua casa, bem-aventurados são. Bem-aventurados são. Se fores tentado não deve ceder. Resistir ao pecado até o vencer. Semo invaloroso com fé que Deus dá. Então o inimigo dente fugirá. Só em Cristo confia. Seja noite o dia. E terás alegria em Teu coração. Não manche as vestes que Cristo lavou. Para embrenqueceram. Para embrenquecer a sangue, Ele derramou. Rejeita o pecado, procura imitar. Para embrenqueceram. Os que eu venceram sem desanimar. Só em Cristo confia. Seja noite o dia. Seja noite o dia. E terás alegria em Teu coração. Se forças te faltam para combater. Só o onipotente pode te valer. A quem busca auxílio, vitória dará. Je. Jamais confundido Ele o deixará. Só em Cristo confia. Seja noite o dia E terás alegria Em teu coração Só em Cristo confia Seja noite o dia E terás alegria Em teu coração Em teu coração Sinto a voz tão meiga De Cristo retentor Que diz a minha alma Eu sou o teu pastor Andar em santidade Nunca te deixarei A pasto verdejantes Eu te conduzirei Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua face um dia Na glória eu verei Com grande alegria Me negocijarei Amigo seu Me chama Meu Salvador Jesus O seu falar Sublime Da compreensão E luz Quero aos pés Do mestre Continuamente estar Quero nos seus conselhos Sempre me deleitar Sempre me deleitar Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua face um dia Na glória eu verei Com grande alegria Me negocijarei O meu divino mestre Fala com mancidão Ao seu falar Celeste Ferve meu coração Em todas as angústias Na prova Na prova ou na dor Dentro de mim Eu sinto A voz do meu Senhor Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua face um dia Na glória eu verei Com grande alegria Com grande alegria Me negocijarei Até a próxima Tchau Tchau Amém. Jesus Cristo, redentor, levará as suas joias para o reino de esplendor. Somos joias preciosas da coroa do meu Senhor. Somos belas, muito famosas, somos joias de valor. Nestas joias preciosas, Cristo sempre cuidará. Sempre belas e brilhantes, Ele as conservará. Somos joias preciosas da coroa do meu Senhor. Somos belas, muito famosas, somos joias de valor. Revestidos de purezas, caminhando em amor. Aguardemos, bem atentos, o retorno do Senhor. Somos joias preciosas da coroa do meu Senhor. Somos belas, muito famosas, somos joias de valor. Somos joias preciosas da coroa do meu Senhor. Somos belas, muito famosas, somos joias de valor. Somos joias de valor. Somos joias preciosas da coroa do meu Senhor. Amém. São joias preciosas da coroa do meu Senhor. São joias preciosas da coroa do meu Senhor. São joias preciosas da coroa do meu Senhor. És meu refúgio celestial Meu tesouro És tu, Jesus Minha vida Meu gambadão Neste mundo És minha luz Tremem mundos Diz com tua mão Pela fé E por teu amor Vou seguindo A ti, Jesus Pela senda Morri a dor Breve estarei Na mansão de luz E na senda Vou crir Amor Breve estarei Na mansão de luz Breve estarei A mansão de luz De luz Amor 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 Teu Espírito Derrama Sobre Deus E és Senhor Que de coração Partido Buscam o Consolador Vem Vem com teu poder Senhor O teu povo Despertar Com o bom Consolado Vem, oh vem Batiza Teu Espírito Derrama Como em Jerusalém Enviando Enviando o mesmo fogo Sobre nós Senhor Também Vem com teu poder Senhor O teu povo Despertar Com o bom Consolado Vem, oh vem Batiza Teu Espírito Teu Espírito Derrama Revestindo Luz De amor E Concede Nos Teus Dons Prometidos Ó Senhor Vem com teu poder Senhor O teu povo Despertar Com o bom Consolado Vem, oh vem Batiza Vem com teu poder Senhor O teu povo Despertar Com o bom Consolado Vem, oh vem Batiza Vem, oh vem Batiza Vem, oh vem Batiza Vem, oh vem Ó meninos, nós estamos Reunidos ante o bom pastor Ansiosos esperamos Seus conselhos de amor Nós estamos na presença Do veraz, fiel e bom pastor Desfrutando sou as bênçãos Que provém do seu amor Ó meninos, atenhamos A Jesus divino salvador É do céu que esperamos Sua graça, seu vigor Nós estamos na presença Do veraz, fiel e bom pastor Desfrutando sou as bênçãos Que provém do seu amor Ó meninos, com firmeza Nós devemos sempre caminhar É eterna riqueza Que Jesus nos veio dar Nós estamos na presença Do veraz, fiel e bom pastor Desfrutando sou as bênçãos Que provém do seu amor Que provém do seu amor Nós estamos na presença Do veraz, fiel e bom pastor Do veraz, fiel e bom pastor Desfrutando sou as bênçãos Que provém do seu amor Que provém do seu amor Que provém do seu amor Nós estamos na presença Do veraz, fiel e bom pastor Desfrutando sou as bênçãos Que provém do seu amor Que provém do seu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto